Mostra um estado que todos nós gostaríamos de morar, mas que lamentavelmente não existe. O seu marketing abusa de informações inverídicas, além dos ataques cotidianos à minha pessoa e à minha família. O Hospital São Camilo, aqui do ladinho, em Esteio, segundo a palavra do prefeito municipal, Leonardo Pascoal, não recebeu nenhuma modificação nos últimos anos que tivesse como fonte o governo do estado. O seu governo anunciou que vai ajudar com 2 milhões a reforma da UTI, mas não passou nada para o hospital até agora. Além disso, propôs, através do Assistir, cortar 84% dos 20 milhões de repasse anual, o que significaria que o hospital irá perder 16 milhões neste ano. A pergunta é, o que é que está certa? A sua propaganda ou o prefeito Leonardo Pascoal, da cidade de Esteio? Candidato, dois minutos para responder. Ok. Candidato, nós sempre dissemos, não está nada às mil maravilhas, não está tudo perfeito, mas os gaúchos sabem que avançou. O Hospital São Camilo, tanto quanto outros hospitais no estado, recebia atrasado os repasses. Não estava recebendo regularmente os recursos. O estado pagou as dívidas e botou em dia. Organizamos um modelo de financiamento da saúde, que é o programa Assistir, que o senhor critica. Pela primeira vez, aliás, eu ouvi o senhor dizer que tem coisas boas no Assistir. Que bom! Finalmente ele reconhece que tem coisas boas, porque só faz dizer que tudo está errado, que nada presta, que nada funciona. Neste governo, finalmente ele disse que tem coisas boas. Que bom! E nestes pontos em que há, pelos critérios estabelecidos, perda de recursos, não houve até aqui retirada dos recursos dos hospitais. Por quê? Porque o governo continua dialogando para buscar alternativas dentro dos critérios objetivos para fazer a remuneração desses hospitais. Então, tanto o Hospital São Camilo, como qualquer outro hospital da região metropolitana, não tiveram até aqui perdas, porque continuamos dialogando para garantir repasses adequados à prestação de serviços. Como, por exemplo, nós temos em Ganhos, o Hospital de Campo Bom, o Hospital Dr. Lauro Reus, que aumenta 200% o repasse. Ou o Hospital de Estância Velha, o Hospital Getúlio Vargas, que aumenta 400% o repasse para o hospital, pelo Assistir. Este mesmo que o senhor mais critica do que elogia. E nós criamos o programa Avançar na Saúde, que está aportando recursos em vários hospitais, entre eles o Hospital Municipal aqui de Novo Hamburgo, 11 milhões de reais para 10 novas salas de cirurgias, equipamento de hemodinâmica para fazer cirurgias cardiovasculares, cateterismo importante aqui. Vai ajudar a retomar a oncologia aqui em Novo Hamburgo, a partir do Hospital Municipal, a partir desses investimentos. Alguns dos investimentos ainda não aconteceram por causa da restrição do prazo eleitoral. Passada a eleição, o Estado pode voltar a fazer a transferência dos recursos. Réplica de um minuto. A réplica é de um minuto. Esses cards estão indo para todos os municípios gaúchos. Quem faz isso? A assessoria do governo? Porque com dados e números detalhados, é uma pergunta que fica. Aqui para Esteio, o prefeito esclarece que as mais de 100 ruas já pavimentadas na cidade não tiveram um centavo sequer do governo do Estado. A gestão estadual promete apenas o asfalto da Avenida Celina Cref. O município de Esteio já municipalizou duas escolas estaduais que estavam em situação precaríssima. Imagino que se nós fôssemos procurar as manifestações de inúmeros prefeitos semelhantes ao de Esteio, eu tenho certeza que iríamos encontrar essas informações desencontradas. Aqui foi dito, em outros lugares também, que tem coisas que vão acontecer, mas que não aconteceram. Ok. Um minuto para Eduardo Leite triplicar. Candidato, os gaúchos e os prefeitos sabem. O nosso governo botou as contas em ordem, paga regularmente os seus compromissos, paga regularmente os servidores, vão receber o 13º até antecipado, parte já agora no final de outubro, outra parte em novembro, porque as contas entraram em ordem. Foi duro trazer o Estado até aqui, nós tivemos que fazer reformas que o senhor diz que vai desfazer, nós tivemos que encaminhar privatizações que o senhor agora ataca e critica. Nós tivemos que organizar o Estado, por isso que as suas propostas são ameaças de desfazer tudo o que trouxe o Estado à condição de poder agora fazer investimentos, agora oferecer recursos maiores, pavimentação lá. O próprio prefeito reconhece a Avenida Celina Creff. Eu poderia citar aqui, Estância Velha, com a Rua do Portão e com a Estrada Rural, que foi pavimentada com recursos do Governo do Estado. O Campo Bom vai requalificar a Avenida dos Municípios, já está fazendo requalificação da Avenida dos Municípios com recursos do Governo do Estado. onde nós concluímos uma obra tão esperada que era a avenida, a ponte da Avenida dos Municípios. Então o Estado voltou a investir. Eduardo Leite.